Olá, boa noite, Ideli. Obrigado por você e pelo nosso convite. Boa noite, o presidente José Melo, advogado. Os dois fazem parte de um grupo que protocolou hoje, né? Esse grupo, o pedido de cassação da deputada federal, Júlia Zanatta, extremista, com ligações com grupos nazistas, claramente namazistas, e que postou uma imagem, uma foto, em que faz apologia da violência contra o presidente da república, né? Mas eu vou pedir que os dois expliquem essa ação. Passo primeiro a palavra a Ideli e depois ao prudente José Melo. Então, lá. Boa noite, Joaquim, mais uma vez. Boa noite a todos, né? Quem nos acompanha no 247. Meu beijo carinhoso ao prudente, meu parceiro, companheiro. Agora, eu vou pedir licença de uma coisa, Joaquim, porque eu fiquei aqui escutando, né? O Niro, Andréia, e hoje a gente passou o dia acompanhando toda a nossa movimentação, mas também acompanhando o que aconteceu no Congresso, né? E como eu fiquei três anos como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, entende? Aquela máquina de moer carne que eu não tenho nenhuma saudade, entende? Toda noite eu rezo para que o Padilha dê conta, né? Porque não é fácil lidar... Olha que interessante. Sua experiência é muito grande, viu, Andréia? Lidar com o... Aliás, Joaquim, eu acho... Acho não, eu tenho certeza. Eu fui a pessoa que mais tempo ficou naquela cadeira do dragão lá, entende? Certo? Aquilo ali era... Aquilo é um inferno, entende? Você negociar com o Congresso Nacional, entende? E um Congresso Nacional piorado, tá? Então, eu não posso deixar de dar dois pitacos, tá? Pode, claro. Por favor, só podemos agarrar com isso. Fique à vontade. Primeira coisa, Congresso Nacional não é tarefa política exclusiva do ministro de Relações Institucionais, não é tarefa exclusiva do Padilha, não é, né? E eu acho que a gente teve exemplos claros, entende? Agora, neste período, né? Quando o Haddad se jogou lá para dentro do Congresso para fazer toda a tratativa e negociação do arcabouço fiscal, o Paulo Teixeira se jogou também lá para dentro do Congresso para não permitir, entende? Que o Ministério do Desenvolvimento Agrário fosse depenado, tá? Ele conseguiu salvar bem ali, né? E tal. E, infelizmente, esse procedimento não aconteceu por parte da Marina e da Guajajara, entende? Não dá para imaginar que apenas, entende? O conhecimento, a importância, a relevância, entende? Das personalidades sejam suficientes para convencer aqueles meninos mimosos, como a Dilma chamava, entende? A Dilma todo dia de manhã me perguntava assim, e dali como estão teus meninos mimosos, tá? Então, sabe? Tem, tem. Eu lembrei hoje, inclusive, assim, com muita intensidade, o período da negociação para aprovação do Código Florestal, que foi uma coisa, assim, de uma dificuldade, porque lidava exatamente com o mesmo público que mexeu na questão do meio ambiente, dos indígenas, é amê, só que agora está piorado, né? Tem mais, tem mais agressivos e tal. Mas a Isabela Teixeira, à época, ela fazia isso 28 horas por dia, entendeu? Ela ia para dentro do Congresso, ela recebia no gabinete dela, negociava com todo mundo, parlamentar, bancada, e tal. Tanto que a gente deu conta de aproveitar o Código Florestal, apesar de não ter sido aplicado, né? A risca da lei, mas ele é um, é uma legislação extremamente avançada, né? Para um Congresso como nós tínhamos, tá? Então, essa é a primeira coisa. E não adianta ficar querendo, entende? Ser mais importante do que o presidente da República ou mais importante do que o Congresso. Não pode. Ministro, entende? Tem que ter a proposta, tem que ir lá, tem que negociar, tem que explicar, tem que, né? Se mexer, tá? Então, essa é a primeira coisa. E a outra coisa que também tem sido, assim, muito falado, muito falado, né? De que mudou e realmente mudou, eu peguei o início da mudança do poder, né? Que o Congresso hoje tem, já teve várias denominações para esse novo modelito, né? De Congresso Nacional. Hoje nós temos, na realidade, uma emendocracia, né? Se não atender as emendas, certo? Quem controla as emendas, quem agiliza as emendas, quem tem o poder sobre as emendas, ou seja, aquela parte do orçamento que os parlamentares aprenderam e tomaram gosto pelo domínio, a disputa que está é esta, entende? Quem é que controla essa parte e solta, né? E trabalha com isso. Então, não tem jeito, não tem jeito. E para poder derrotar o poder do Arthur, do Arthur Lira, o governo tem que exercer o controle com mais agilidade e capacidade, entende? De aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. De tal forma que os parlamentares prefiram ficar confiantes na negociação do governo, do governo, sobre a emendocracia, do que com o Arthur Lira. É só isso, entende? Enquanto não entender e não... Eu acho que se perdeu um tempo, uns quatro ou cinco meses, de apertar e soltar as torneirinhas das emendas, e isso permitiu o Arthur Lira ainda trabalhar, mesmo ele tendo perdido, né? A parte do poder ali do orçamento secreto, mas como ele foi muito eficiente e ele controlava, então tem uma parte, entende? Dos parlamentares que preferem acreditar na competência, entende? Da chantagem do Arthur Lira, do que na competência do governo de executar, de fazer e de liberar. Então, só essas duas observações, entende? Para contribuir até pela minha experiência, e vamos falar da dona Júlia Zanata. E aí eu acho melhor a gente passar, como eu já falei, bastante de outros assuntos, passar direto para o Prudente, que aí é um dos nossos alicerces jurídicos do Manisa. Tá certo, mas antes eu quero comentar o que é dele, aqui o do Prudente, vamos começar já o tema da Júlia Zanata, mas antes eu quero comentar, que é importante você levar em consideração quem viveu, como ela disse, ali no olho do furacão, que é a Delícia Alvate. O que ela está dizendo não é muito diferente do que o Lula disse numa reunião agora, de que todos os ministros tinham que receber os deputados, todos os deputados. Ele falou, não interessa quem seja o deputado, mas é preciso conversar com todos os deputados. Então isso é uma tarefa de todos, o governo é essencialmente político. Então, e ali o deputado, gostando ou não, ele tem votos. Ele vota e vai conversar. Exatamente, ele está ali porque foi eleito. Ah, tem que ter reforma política, está tudo certo, mas hoje a regra é essa. Então é preciso, e por isso que o Lula até falou hoje, interessante o que ele está falando hoje, ele disse, olha, para não criminalizar a política, porque o jogo é assim mesmo, o jogo é duro e está começando, entendeu? E é isso, muito bacana o que ele falou, e é importante levar em consideração a experiência para não errar. E isso é importante. Na política, eu vi uma vez que a política é conversar, conversar, conversar. O resto é conversa. Isto é, sempre falando, entendeu? Eu acho que o Tancredo falava isso, política é conversar, conversar, conversar. E o resto é conversa. Baldes de saliva, eu dizia. Precisa ter baldes de saliva. Exatamente. Bom, eu vou passar então a palavra ao doutor Prudente José Mello, advogado. Advogado pela democracia, também é do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, não é isso? Você também está ali militando, junto com o Wilson Ramos Filho, o Xixo, que tem uma história importante também na defesa da classe trabalhadora, conheço o trabalho dele. Fez agora o Museu da Lava Jato, muito interessante, não é? Mas, enfim, o que eu gostaria de saber sobre o que vocês protocolaram hoje, que é o pedido de cassação da Júlia Zanata, quais são os fundamentos desse pedido de cassação? Quais são as palavras hoje? Primeiro, cumprimentar, Joaquim, o programa de vocês, que eu tenho um grande apreço pelo Brasil 247, cumprimentar também a Andréia, a Sara e a minha querida senadora, porque sempre será a nossa senadora aqui. Nós estamos fazendo uma preliminar num Estado que não precisa dizer em que condições se encontra do ponto de vista político, né, Joaquim? Realmente, nós já tivemos como iniciativa, já antes mesmo agora da petição que foi direcionada e protocolada hoje na Câmara dos Deputados, nós já representamos aqui também o governador do Estado, é bom lembrar, por conta dos episódios do dia 8 de janeiro, que ele resolveu por indicar defensores públicos às custas do erário aqui para fazer a defesa daqueles que patrocinam, os catarinenses que patrocinaram as barbaridades que ocorreram no dia 8 de janeiro. Então, nós estamos aqui também, tivemos a cassação agora recente do prefeito e do vice-prefeito de Brusque, produto também do abuso do poder econômico, e com essa levou junto o velho da van, o Luciano Rang, porque ele foi o responsável por bancar, patrocinar. Então, nós no Estado de Santa Catarina não estamos... Com a cassação da capra, Prudente. Ah, com a cassação da capra de forma abusiva, absurda, por algo que sabemos o que acontece no Estado de Santa Catarina, onde nós temos 320 células, pelo menos, de neonazistas nazistas. Então, esse é o contorno, e essas peças são todas articuladas, é uma relação que elas dialogam, elas se combinam. Então, a coisa que está acontecendo aqui não está descolada de outras coisas que vêm acontecendo. Então, a Júlia Zanatta, numa imagem que se propagou pela rede, ela aparece com um fuzil, com uma camiseta, e nessa camiseta aparece uma mão que seria símbolo, e todos nós sabemos que Lula não tem, por um problema, inclusive de um acidente de trabalho, um dos dedos da mão. E isso que normalmente sempre foi simbolicamente, aí está muito bom a apresentação disso, ela, vejam, esse fuzil, a mão que agora vocês estão colocando aí, e perfurada de três, pelo menos, seriam três alvos, três balas que teriam sido disparadas. E essa imagem, claro, é bom firmar também que aquela tiarazinha na testa dela, ali na cabeça, não tem nada de delicado, de angelical ou de qualquer coisa. Ela, sim, é algo simbólico que se passava também no período do nazismo, em que as crianças utilizavam, então, tiaras floridas. E essa relação, essa simbologia, também está implicada nas relações políticas que estão ocorrendo em nosso estado de Santa Catarina. Então, essa apologia às armas, essa relação que se colocou e que está ela, da qual é uma representante dos grupos que fazem a política armamentista, a política de defesa das armas, inclusive como na petição damos conta das informações que já foram dadas, das reuniões que ela participou, junto com o Eduardo Bolsonaro, nos próprios Estados Unidos, relatando isso. E essa articulação com os CACs, com os grupos que fazem a proliferação, a venda das armas e outras postagens, como esta que está aparecendo na tela. Pessoal, estamos em guerra, não podemos parar. E tem mais uma frase embaixo. Não tem essa história de deixar para lá. Não se cale, não se submete, não se desculpe. Esses elementos concatenados com outros, Joaquim, como a reunião que aconteceu no dia 6 de janeiro, que antecede os atos violentos, bárbaros que ocorreram em Brasília. Teve uma reunião na Assembleia Legislativa, onde desdobramentos levavam à ideia de o maior número de pessoas se dirigirem a Brasília, articulações para ônibus e etc. Então, há um número muito grande de informações que se conectam e que levam à necessidade de ser apreciado, porque ela também, e Deli pode até depois colocar, ela está implicada já em um outro processo que está tramitando, que envolve o Alain dos Santos. Então, essas questões aí são importantes dentro desse processo. E essa relação aqui do uso dessa camiseta, da forma como foi colocada, com a frase lançada, ela sim está passível de ter, no nosso entendimento, o mandato cassado. Bom, quem pode representar? Qualquer cidadão, conforme estabelece, inclusive, o artigo 9 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. E aí o que há, no nosso entender, é uma violação quando ela faz essa apologia das armas, quando ela faz essa apologia e levando a uma divulgação em rede, onde ela pretende, vem e pegue isso, com a frase que está lançada, pegue isso o quê? Essa arma de fogo. E pegue com qual finalidade? A finalidade é alvejar o presidente Lula, colocar a intenção deliberada de promover a violência. E isso viola, inclusive, entre outras coisas, Joaquim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe que, em revistas, publicações destinadas ao público infantil juvenil, não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas, alcoólicas, tabaco, armas, munições. Então, ela está desrespeitando valores que são valores éticos, sociais, que envolvem a questão da própria família. E aí, violação constitucional na relação como ela está fazendo uso dessas imagens. E isso, obviamente, dentro do que dispõe, o Código de Ética, e mesmo da Câmara dos Deputados, ela tem, e pode ser passível, de cassação. Porque a imunidade parlamentar, Joaquim, não pode ser levada a extremos para garantir que crimes que possam ser realizados sejam acobertados pela imunidade. A imunidade garante, sim, aos deputados, o direito de expressão. Mas não esse direito que está colocado aqui, porque aqui é uma violação. Como já dito, inclusive, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, quando lá discutiu que golpe militar ou pedidos de invasão de órgãos públicos, etc., tomada dos militares, não compreende, sim, uma relação criminosa. Então, é isso só para iniciar aqui, deixar um pouco a Ideli também, falar um pouco das tintas que envolvem essa representação que está sendo colocada, apostada, hoje, foi, na verdade, então registrada, colocada na Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados, então, aprecie, avalie e, com certeza, aplique o Código de Ética que envolve e que tem, assim, a obrigação do decoro parlamentar. Há uma quebra, assim, do decoro parlamentar com o uso não só da relação da camiseta, mas a comunicação como ela está pautada e do jeito que ela pretende e o que pretende com essa verbalização, essa atitude em relação à apologia das árvores. Está sem som, está sem som. Está sem som, Joaquim. Agora está certo. Olha, então, só comentando, alguém comentou, ela ataca muito, 247 fez campanha, porque ela é muito citada lateralmente, no documentário que eu fiz, aí detalhes, mas é lateralmente, por quê? Porque ela não falou a verdade, ela era namorada do Tony Eduardo, que era dono do Pouro 38, e ela apareceu como um porta-voz do Pouro 38 e disse que o Adérico tinha feito cadastro apenas ali. E nem foi isso que ocorreu. O Adérico fez um curso, três dias, e no terceiro dia o Carlos Bolsonaro estava em Florianópolis. Não se sabe se do clube de tiro porque a polícia não requisitou imagens. Deveria ter recado imagens inclusive do Adérico fazendo ali o curso, mas isso não foi feito. Mas o Carlos ia para Florianópolis para praticar tiro lá nesse clube de tiro. E ela tentou tirar o documentário do ar e um juiz da cidade dela que é Preciuma e o juiz sem que a gente se defendesse. Eu não sei porque o que aconteceu que eu tomei conhecimento da sentença depois. Nós temos advogado, dos quais já tem advogado, mas acabou não se defendendo. Não sei se não foi intimado se foi uma falha do juiz. Enfim, mas seja como for, ela perdeu a ação. Então, está na mesma instância dela, vive citando outro. Não, porque o processo é ele. Ela perdeu. O documentário não foi retirado do ar por decisão judicial. O juiz disse que o que ela estava fazendo poderia ser feito, poderia pleitear o Jair Bolsonaro. É o que ele disse. Ele dando a entender de que ela estava agindo por interesse do Jair Bolsonaro, que era lateral no documentário. E ela é citada apenas porque ela deu entrevista naquela ocasião. e eu contei qual era a relação dela com o bolsonarismo, porque ela dá entrevista ao governo que o Bolsonaro não tinha sido eleito e depois ela vai ser diretora para a região sul da Embratura. Então, isso é o que ocorreu e é isso que a gente conta. Isso são fatos. Por isso é que a justiça não tirou e negou a ela a indenização pedida. Só queria fazer essa, dar essa informação, porque ela usa isso como trampolim. se colocando neste caso para poder ter voto. Mas a verdade é essa, que ela perdeu a ação. Vou passar para a Indeli. Indeli, e dizendo, para perguntar para você, qual é agora que apresentou, vocês apresentaram lá o protocolo, fizeram lá o protocolo, a ação, em nome do Banisa. e o que ocorre agora? Isso pode ser engavetado, normalmente é engavetado, ou deve haver pressão da sociedade para que seja aberto pelo menos um processo, pelo menos comece por abertura de um processo do Conselho de Ética? Joaquim, já tem um pedido de cassação da Júlia Zanatta tramitando no Conselho de Ética, certo? O protocolo que nós fizemos hoje foi assinado por 14 membros da diretoria do Humanisa, porque o Humanisa nós estamos em processo de registro, então não dava para fazer o protocolo em nome da instituição, mas fizemos o protocolo em nome dos 14 membros da diretoria e anexamos um abaixo assinado com milhares de assinaturas. Certo? Então, não tem como isso não tramitar. Nós vamos, inclusive, trabalhar agora lá no Congresso, vamos encaminhar isso também para a CPI, CPMI do 8 de janeiro, que tem tudo a ver com a questão da investigação dos atos, até porque ela foi muito atuante na preparação, naquelas atividades da reunião de 6 de janeiro, então nós vamos trabalhar agora para que isso realmente ande, porque o nosso pedido de cassação é mais amplo do que o que está tramitando lá, porque o que foi apresentado inicialmente era só da postagem, só da camiseta, o nosso não, é a camiseta mais a ligação, entende, com fortes indícios de que ela atuou muito intensamente na articulação e preparação dos atos do 8 de janeiro, tá? E tem uma outra coisa, Joaquim, e eu tenho, eu não tenho nenhuma dúvida de que o trabalho que nós fizemos está bem feito, sabe por quê? porque hoje, enquanto a gente estava protocolando, o site do Manisa foi hackeado, foi, entende, eles derrubaram, eles roubaram todos os conteúdos, tiraram tudo do ar, entende, nós tivemos que recompor e tal, ainda bem que tínhamos todos os, né, já está funcionando, mas nós passamos o dia combatendo o hackeamento do site do Manisa, então assim, e assim, com entrada, entende, de fora do país, dos Estados Unidos, não sei mais onde e tal, ou seja, para eles se darem ao trabalho de nos atacar é porque está bem feito, entende, está bem estruturado, está bem, né, subsidiado. E tem uma outra questão, que aí talvez também o Prudente possa depois detalhar um pouco, é que é o seguinte, no Conselho de Ética, eles vão tratar do decoro parlamentar, ações durante o mandato, tá, então é a postagem e a reunião lá do dia 6, entende, a ver com o ato golpista, só que na justiça, no judiciário, a dona Júlia Zanatta tem que estar no mínimo arrolada como, para ser investigada em pelo menos três inquéritos, num deles ela já está, que é o inquérito dos atos antidemocráticos que condenou o Alain, né, do Santos, que está foragido, né, e aonde, né, na capivara, como a gente chama, que levantou, porque nós fizemos um documento sólido, entende, com muitas informações, varremos o que a gente conseguiu da vida dela, aproveitamos, inclusive, vários materiais, inclusive teu, Joaquim, tá lá, do lado, né, matérias que, né, vocês produziram, a revista Fórum, até, até publicações internacionais, nós, né, acessamos para poder ter, assim, um subsídio forte. Então, no inquérito dos atos antidemocráticos do Alain dos Santos, ela já está citada, porque ela e o Alain dos Santos eram meio unha e carne, né, tinha muita, muita, muita parceria ali, tá? Depois, ela tem que ser incluída pelo Alexandre de Moraes no inquérito do 8 de janeiro, porque ela participou, entendeu, organizou, ajudou, incentivou, fez, não é, ajudou a arrecadar de tudo, tá? Então, ela tem que estar naquele inquérito também. E o terceiro é o seguinte, tem um inquérito, aí não é no Supremo, é no Tribunal Superior Eleitoral, de pedido de cassação do senador Jorge Seife, né, aquele dos peixinhos cheios de droga, né, e tal. O senador Jorge Seife está com o mandato ameaçado, acho que tem grandes possibilidades de ser cassado, tá? Porque ele utilizou apoio, recursos, financiamentos não contabilizados na campanha do velho da van, do Luciano Hang, né? E a dona Júlia Zanata também está metida nisso, entende? A gente tem vídeo, a gente tem, né, várias provas de que ela também, se o Seife se beneficiou da estrutura do velho da van, a dona Júlia Zanata também. Então, se tem processo para a cassação do Seife, também tem que ter dela, né? Então, nós vamos agora preparar, né, e vamos fazer o encaminhamento desta solicitação, né, para que ela seja incluída nesses três inquéritos, tá? Um ela já está, é para aprofundar, e os outros dois para ela ser incluída como investigada. Aí nós vamos pedir ajuda, né, daquele querido, maravilhoso, Alexandre de Moraes, Xandão, para os íntimos, né? Então, esse é um pouco que a gente vai tocar, né? Olha, eu vou ler aqui um trecho do trabalho que você fizeram de investigação, não dos itens. Diz aqui, olha, são inúmeras as reportagens investigativas que relatam o histórico, o envolvimento, a articulação da família Bolsonaro, em especial do Eduardo Bolsonaro, com a indústria de armas americana e brasileira, e com a poderosa organização armamentista NRA, que é National Rifle Association, e sua correlata brasileira, o ProArmas, que financia, inclusive, o governador de Santa Catarina, afirma a sua campanha dele, né? E a própria Júlia Zanato. E diz aqui, em todas elas, a gênese e as frutíferas relações decorrentes são acreditados a dois catarinenses. O Tony Eduardo, proprietário do clube de tiro com o 38, e que foi namorado da Júlia Zanato, né? E o Ives Souza, que é o vice-presidente de um dos maiores clubes de tiro dos Estados Unidos. O 88, tactical. Esse 88 é uma referência a duas letras, o High Hitcher, da KH, claramente. E eles têm até um café que faz referência a outros símbolos de Hitler. Tem a posição lá do clube de tiro, o número que eles fazem, que também faz associação ao nazismo. É clara, como vocês colocam aqui, de clara, orientação nazista. O 88 é de clara, orientação nazista. E foi dessa ligação de muitos anos que também se deve à relação estreita de Júlia Zanato com a família Bolsonaro, já que ela foi namorada do Dona Eduardo por uma boa parte do período, e tem até reportagens que foram publicadas, uma reportagem publicada no jornal do Nebraska, lá nos Estados Unidos. Bom, só que fazia do seu trabalho que eles fizeram, um trabalho de pesquisa, um dossiê, um grande, e que também, eu imagino que vocês fizeram o protocolo, a petição, uma petição, e depois junto a tudo isso também. É ótimo. Então, eu passo ao Prudente, então, para que o Prudente fale um pouco dessa, da ação, de tudo, eu li aqui um trecho, mas de toda a pesquisa que foi feita e por que é importante para a democracia brasileira que uma pessoa como a Júlia Zanata não continue no parlamento. Sabe, Joaquim de Carvalho, nós estamos humaniza, vou falar até um pouquinho do humaniza. Humaniza nasceu da preocupação que nós evidenciamos em Santa Catarina, Ideli Salvate, alguns professores, alguns religiosos, então, o grupo que, originariamente, acabou fundando, viu, na verdade, um processo que vem sendo cada vez mais violento, preocupante em Santa Catarina. Quer dizer, a gente viu uma célula nazista ser desbaratada em plena Universidade Federal de Santa Catarina, com estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Outra célula nazista ser desbaratada numa cidade cidade aqui a poucos quilômetros da capital. Quer dizer, essa relação e vendo o estado de Santa Catarina, que é um estado tido como acolhedor, simpático, um estado que recepciona bem, mostrando uma outra face que é uma face violenta, uma face que vendo escolas com crianças sofrendo ataque, vendo uma vereadora, quatro vereadoras, todas mulheres de cidades como Joinville, Cris, Chiuma, a cidade de Florianópolis, Brusque, e lá no oeste de Santa Catarina, uma delas sendo escorraçada da cidade porque houve uma manifestação e essa manifestação deu tons de que essa manifestação fez uma representação de uma ação que demonstra que foi um ato nazista, uma saudação nazista. Então, o que nós estamos vendo, o reflexo do que foi o investimento às vindas de Jair Bolsonaro e dos filhos, as motossiatas, as coisas todas, e uma cumplicidade que se vê do empresariado, Joaquim, uma cumplicidade de determinados setores do empresariado. Claro que a gente não pode fazer um uso assim, dizer que são todos os empresários, são iguais, não, não é isso, mas há sim uma conotação muito forte de um apoio econômico e empresarial. As manifestações aqui de bloqueio das estradas lá atrás já demonstravam isso, as manifestações na frente dos quartéis. Isso tudo nos levou a uma preocupação muito grande de a gente constituir e criar uma lisa. Fizemos um grande ato em 11 de agosto, saudando o 11 de agosto, depois disso, vimos o desenrolar dos ataques contra as vereadoras, a necessidade que a gente tinha que constituir um movimento, um movimento que transpusesse as relações jurídicas que fossem para espaços da educação, espaços que se preocupasse na defesa da cidadania, dos direitos humanos, do respeito amplo. E aí o Manisa vem e ele está, como o Ideli falou, está nos últimos elementos, já aprovado o estatuto, já teve a Assembleia, está na fase de registro. E nós tivemos que adotar ações para a defesa da democracia, nós estamos tendo que adotar ações em defesa da democracia e ação como essa em relação a Júlia Zanatta e a necessidade efetiva de a gente garantir, Joaquim, que a democracia se efetive, que a democracia ocorra e que não seja algo que qualquer deputado ou deputada faça o uso a partir da ideia de que tem uma imunidade, uma imunidade total e absoluta que não tem que respeitar a Constituição, que não tem que respeitar o Código Penal, que não tem que respeitar inclusive o Código de Ética da Câmara dos Deputados. É dessas questões que de fato estão emergindo, porque falar em política de arma é falar em impossibilidade de mortalidade, de mortalidade de crianças em escola, de atentado, como aconteceu aqui. trazer à baila de novo uma discussão, uma discussão profunda e séria, como vocês normalmente levam no Brasil 247, de que esses valores, como bem no Supremo, Supremo Tribunal Federal com bastante ênfase está dando, em relação aos ataques do que ocorreu no dia 8 de janeiro. E ataques que já estavam sendo, Joaquim, ao longo, ensaiados, ao longo do processo em que o Bolsonaro sinalizava a ideia de, ao mesmo tempo que ele falava nas quatro linhas, o que ele estava colocando o povo para incentivar um golpe de Estado, para incentivar um ataque à democracia, para pedir ditadura militar. É esses elementos que nos trazem. Eu participo, Joaquim, como, de novo, voltei como conselheiro da Comissão de Anistia. Eu fiquei 10 anos como conselheiro, saí no dia 1º de setembro e agora a convite do ministro Silvio Almeida retornei para a Comissão de Anistia para julgar os casos dos perseguidos políticos pela ditadura militar. E isso, esses valores, para mim, são valores essenciais e por isso que, na verdade, esse protocolo, agora contra a Júlia Zanatta, já tem aqui também na Assembleia Legislativa contra a Gessé Lopes, tratando, inclusive também, de violações, arbitrariedades e situações que estão sendo dadas, elas são essenciais para a gente mudar as características do que está sendo veiculado do nosso Estado de Santa Catarina, que ele volte a ser reconhecido, sim, como um Estado acolhedor, mas, acima de tudo, como acolhedor, democrático, democrático e com respeito aos direitos humanos. Está certo? Deixa eu colocar uma coisa que é assim, a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, premidos, obviamente, pela situação catarinense. Nós estamos num Estado que tem, como eu tive a oportunidade quando o ministro Flávio Dino veio aqui há um mês e pouco atrás a conversar com ele em nome do Humaniza e ele estava tomando aquelas medidas importantíssimas de força-tarefa para enfrentar as células nazistas, para ir para cima das plataformas, para fazer a coisa da inteligência nas redes, no dark web, etc. E eu coloquei para ele, óbvio, que está tudo bom, ótimo, excelente o que você está fazendo, Flávio Dino, só que, presta atenção, tem que acontecer isso no Brasil inteiro, mas Santa Catarina merece um olharzinho especial pela nossa condição. Então, nós estamos fazendo porque nós temos obrigação de cuidar para que o nosso Estado, entende, saia dessa situação, volte até, entende, convivência, cultura de paz, inclusão e tal. Só que é o seguinte, o caso da Júlia Zanatta não é um caso catarinense, o caso da Júlia Zanatta é um caso nacional e internacional. E isso a gente coloca lá no dossiê, na Capivara, como a gente brinca, entre nós, a gente coloca, porque está claro a articulação internacional e nacional com a extrema-direita, com o nazifascismo, com a indústria de armas, entende, e da relação ela, porque assim, com aquela carinha, aquela florzinha, aquela candura, as pessoas acham que ela é bobinha, de bobinha ela não tem nada, não tem nada, aquilo é um monstro, eu estou convencida, é um monstro, infelizmente, tá? Então, o caso Júlia Zanatta, ele pode ser aquela história de puxar a pena e vir as 30 galinhas, entendeu? Certo? Porque eu acho que a partir desta questão dá para fazer todo esse processo de investigação, inclusive no histórico a gente coloca da necessidade absoluta de ter investigação, aprofundamento do financiamento pelas indústrias de armas e pelas organizações armamentistas para toda a bancada da bala, para os governadores, para o próprio Bolsonaro, e família, etc. Coisa que o Tribunal de Contas já começou a fazer, mas está fazendo lento e gradual demais para o meu gosto, entende? Porque ali são muitos contratos, são milhões, não só com o governo federal, como também com governos estaduais, tá? Eles avançaram. Então, é aquela máxima do sigo dinheiro, né? Sigo dinheiro porque eles fazem muito por questão ideológica, tarará, mas o que eles gostam mesmo é de dinheiro, eles adoram dinheiro. É que nem o Gilmar Mendes disse do Moro, do Dallagnol e companhia, eles gostam mesmo de dinheiro. Então, tem que seguir o dinheiro, tá? Então, é bem isso. Indeli, eu vou até continuar aqui mais com você, mas só antes falando aqui, em relação ao que os dois falaram, a Júlia Zanatta, de fato, ela é um elo que vai para o exterior, você lembrar que ela esteve, ela morou nos Estados Unidos, estudou lá, vocês contamam, ela teve uma aproximação com o Olavo de Carvalho, que era o diólogo dessa turma, e também um pouco... E o Benham, Steve Benham. E também Steve Benham, sim, quando os dois se aproximaram, né? O Olavo parece que teve um encontro com o Steve Benham, mas ela esteve lá com o Olavo, e o Olavo era o... Ele era o propagandista da ideia das armas, do ornamentismo do Brasil, que ele fazia isso há muito tempo, né? E é interessante você falar, porque hoje eu li também uma manifestação da relatora, da nova relatora, que é a Elisir Arigama, que vai ser da CPI do 8 de janeiro. Mas ela falou, o 8 de janeiro é o ápice, você tem que investigar tudo o que veio antes, é isso que ela falou. teve vários eventos, inclusive, ela fala isso, você tem que investigar tudo o que veio antes, porque aqui o 8 de janeiro foi o auge, foi, não é, mas teve toda uma preparação. Eu quero ouvir aí, Denise, sobre isso depois, o Prudente José Melo. Não, acho que vamos passar para o Prudente, Joaquim, porque eu já falei, eu estou convencida disso, entende? A investigação do 8 de janeiro e o caso da Júlia Zanatta é uma grande oportunidade para investigar toda essa construção, entende? Da extrema direita, do fortalecimento, da relação com as armas e dos negócios, porque foram muitos negócios, gente, muitos, não foram poucos. Você sabe que, oi, com dispensa de licitação, tem uma empresa que é a Glock América, que financiou para a armas. A Glock América que fraudou a licitação, uma denúncia que foi feita pela concorrente dela, aquela Six Sauer, que é a outra, que é uma fabricante de armas australia, que é corrente da Glock. E eles deram um endereço falso em Multividel, não existia, e assim denunciou para o general, que foi o interventor, que foi vice do Bolsonaro. Então, fez esse, o candidato a vice, e fez essa denúncia. E nada ocorreu, eles fizeram um negócio e quando você falou, e tem relação com os estados, e aí depois eu sei que para a Six Sauer, eles prometeram um contrato em estados e para a Six Sauer ficar em silêncio. E a Six Sauer conseguiu. E aí, em 2018, teve o grande assassinato, que até hoje não é esclarecido, da Marielle, não viu que não foi investigado, mas era uma intervenção para resolver o problema da segurança, mas conseguiram resolver o assassinato de repercussão internacional. Bom, enfim, eu acho que vocês, como vocês disseram, vocês podem puxar o pelo e vai vir um monte de galinha. Vai vir, entendeu? O galinheiro inteiro. O galinheiro inteiro, eu acho disso. Mas eu passo a palavra para o Brudente. Pois é, Joaquim. O problema é que, às vezes, a gente perde o que a história já nos disse ou já mostrou. Se a gente for buscar lá no pré-64, o golpe se desenha ou começa a se desenhar antes de 64, bem antes. O Dreyfus, por exemplo, no 1964, nos traz todo o comprometimento internacional para chegar e o poder econômico, das relações econômicas. Isso aconteceu não só no Brasil, tem na Argentina, no Chile, tem também estudos já que demonstram que o poder econômico é arquitetado e aí empresas, inclusive algumas transnacionais, assumindo, que promoveram o golpe, que praticaram, inclusive, até mesmo tortura dentro das empresas por toda sorte de violações. Quer dizer, o 1964 do Dreyfus é uma grande aula que a gente pode, ao revê, ver o que se desenhou antes, também agora, nesse... Primeiro, a gente sofreu um impeachment, ou melhor, um golpe da presidenta Dilma, desenhado dentro de um contexto extremamente autoritário, econômico, poder econômico, aí emerge Bolsonaro, e Bolsonaro vem com toda a sorte do que nós estamos vendo em quatro anos de tentativa de só promover o quê? Promover a desestruturação do Estado brasileiro, promover a ruptura com a democracia, promover toda a sorte de desestruturação das instituições, atacando o Supremo Tribunal Federal o tempo todo, atacando as instituições jurídicas, ou seja, as ideias são as ideias todas centradas dentro de um processo puramente autoritário, escolas militares, e aí o armamentismo e todas essas coisas é consequência de tudo, de todo esse contexto, né? E levar a essa situação de que enganar, né? Porque enganou milhares e milhares de pessoas que ficaram na frente dos quartéis feitos tontos, né? Eu adoro aquele concurso de memes que estão colocando, o meme mais se é o soldadinho, não sei o quê, se é o cara que chuta o carro, os vários memes que estão colocados, né? quem eram os maiores tolos, né? Dentro desse processo. O problema é que muita gente ainda, muita gente ainda está, de uma certa forma, repetindo, e mantendo frente a uma construção de interesses que são os interesses do grande capital, dos interesses do próprio neoliberalismo, porque o neoliberalismo hoje também não tem mais compromisso com a democracia, né, Joaquim? Não tem mais compromisso com a democracia, ao contrário, ele namora hoje com o fascismo. E essa relação hoje, dentro desse momento histórico político brasileiro, eles, Bolsonaro e mesmo um conjunto de militares que se colocaram em volta em torno dele, também aguçaram, trouxeram e levaram e são corresponsáveis ao que aconteceu no episódio de 8 de janeiro. Então, o episódio de 8 de janeiro, de fato, ele tem antecedentes, antecedentes de grupos econômicos que devem ser pesquisados, quem financiou essas atividades, quem garantiu, quem promoveu desde lá de trás o fechamento das rodovias, o fechamento das estradas num lockout. Lockout é proibido na nossa Constituição, lockout é proibido no governo brasileiro, mas o que se promoveu desde lá de trás foi lockout nas estradas com a finalidade de desestruturar, de criar uma ambientação para um golpe militar ou para os militares assumirem, dando contas de que eles iam resolver os problemas que pode ser a repromessa de 1964, entregaremos no governo em dois anos. Então, é isso que eu acho que é muito importante, mas eu acho que a experiência hoje também fez com que o Supremo Tribunal Federal tivesse consciência, preocupação, assumisse, Flávio Dino assumisse de fato e outros que estão exercendo e cumprindo com o papel dentro da democracia e dizendo respeito à Constituição é fundamental e acho que aqui está o centro de algo que aconteceu lá atrás e talvez a gente tenha aprendido com a lição lá de trás e hoje possa estar vivendo nesse clima difícil que é o nosso país, mas numa esperança que possa ser produzida mesmo com todas essas contradições. Eu acho que é isso, por isso é importante talvez antes de passar a palavra você pode falar deixa eu só ler aqui os comentários que a gente está aqui aí eu te passo a palavra diz aqui olha o curso em Brasil de Janone de não são essenciais o curso em Brasil CPMI necessário para quem entenda as sentenças do Xandão o curso em Brasil também dá uma contribuição aqui faz um comentário importante Tarcísio andava na garupa de Bolsonaro quando ele planejava o golpe e descartou a ordem de voragem de prender acampados no Rio de Janeiro de São Paulo deixou que fugissem o curso em Brasil também faz muito comentário e o Magno Malta quando será caçado? Antônio Vasques de Caxias a Porto Alegre Bozo é um miliciano rei e a Menandutra diz aqui Joaquim que era o Lira e o Aras investigados o Antônio Vasques diz você puxa uma pena e venha perdigão inteira e a Seara é a Seara então é que estão instalados em Santa Catarina a Seara de Alino perdigão Seara e Aurora vem tudo exatamente muito bom eu vou chamar aqui para a Andréia e aí vocês fazerem um comentário final para encerrar a nossa live até a próxima live que espero que não demore muito vamos falar da caçação pode falar muito aí ele vai falar agora não é? não é que eu queria só eu vou passar para a gente encerrar só eu queria que a Andréia se está tudo bem daí a Andréia já 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 o nosso horário tá ah então perfeito então aí ela fecha né ela faz então tá ótimo gente então vamos lá eu agradeço demais a presença de todas as pessoas que ficaram aqui com a gente até agora peço para compartilhar essa live deixar um like se possível tornar membro do canal brasil247.com barra apoio ou um pix a chave do pix é pix arroba brasil247.com .br peço também para que vocês continuem na nossa programação às 22 horas de 20 minutos 22 e 30 tem diálogos com indústrias a oportunidade de bolsa para a inovação nas indústrias e às 23 horas a live do Conde peço também rapidinho para vocês entrarem não rapidinho não vocês entrem com muita tranquilidade no site do brasil247 a capa Petrobras reapresenta o pedido ao Ibama para explorar o petróleo na margem equatorial presidente da Petrobras Jean Paul Prats afirmou que o processo foi conduzido com a maior diligência pelas equipes de sustentabilidade e meio ambiente da Petrobras e eu agradeço aqui de quebra viu Joaquim esse presente que foi aqui essa live essa entrevista tanto com a senadora Ideli quanto com o Prudente olha Ideli você é inspiração é isso muito bom eu passo para vocês fazerem o encerramento então eu queria falar antes do Prudente porque eu quero fazer uma provocação para ele porque é o seguinte aqui durante a live a gente falando porque assim a gente brincou quando a gente estava montando o dossiê da Júlia que cada enxadada vinha um monte de minhoca e aqui na live me caiu a ficha que é o seguinte por que que o Jorginho Melo tinha que botar advogado para defender os bandidos os terroristas por que que ele tinha e por que ele recebeu ele participou ele recebeu a turma da reunião do dia 6 de janeiro entende então ele não podia deixar descoberto quem ele ajudou a organizar e articular a ir lá para Brasília entendeu que alguém de repente podia entregá-lo como é que você me deixa aqui preso e não me depende tá só para dar um exemplo de que essa história não tem fim entende a gente pensa relaciona descobre e é uma band o Joaquim dá um documentário é um bom documentário excelente documentário é um documentário e aí boa noite agradecer mais uma vez a oportunidade beijo aí para o Joaquim para todos que estão nos acompanhando para o Prudente para a Sara muito bom muito bom muito bom as pessoas eu passo então para o Prudente para encerrar não só agradecer Joaquim de cavalo o convite a André a Sara e a minha querida senadora aqui no Estado que eu sei que a gente está junto desde muito tempo e com certeza vamos continuar né porque de fato nós temos muita luta ainda pela frente então meu muito obrigado de estar aqui nesse espaço com vocês muito obrigado muito obrigado obrigado a todos vocês André até mais e Delir mais uma vez minha gratidão boa noite a todos até mais tchau 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 gente boa noite e continue aqui com a nossa programação na TV 247 tchau tchau gente até mais tchau tchau